Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Bom dia, Hugo. Bom dia. Por que? Porque um cara sempre pergunta pra fazer um vídeo dessa carroça. Bom, Raul, o senhor também me pediu, mas termina eu me esquecendo, rapaz. Eu fiz o que fazer aí. Mandei um dia desse pra um rapaz em Caruaru. Mas eu não tenho um rapaz do Rio Grande do Norte que me pede direto e eu termino esquecendo tudo. É bom que aí já faz pra todo mundo. Mostra aqui. Tinha eles pedindo pra ver assim por debaixo, né? É. O senhor me pediu, só que aí eu não tinha lembrado. O sistema é o mesmo assim, o sistema de uma carroça de blu normal. A única diferença é que esses cabeçal, esses cabeçal não saem direto daqui, ó. É feito esse sistema. Como essa aqui já foi feita um sistema diferente, eu que modifiquei. Eu indo fazer uma carroça dessa hoje, eu usarei essa aqui, ó. Aqui. Porque já enlaguecia mais ela. Eu já tirava essas duas peças de madeira aqui pra fazer já no eixo desse jeito. Pra ficar mais vaga ainda. Porque aí fica livre. É, porque fica mais livre. E já usa essa parte aqui com o coca. Aí, esses ferraiúgas... Isso é porque eu mandei cortar o eixo. Eu mandei botar esse urro pra cortar o eixo pra passar nos trocos de palma, ó. Mas pode dizer que bate muito aqui porque eu vou ir trabalhando lá e minha palma é plantada de travessa. O correto mesmo é ele vir daqui, ó. Sai daqui já. Porque já dá mais largura. Pode até esse... Porque aqui trabalha com abraçadeira. Isso aqui também pode ser um parafusão aqui, ó. Daqui, atravessando essa peça. E quem não quiser usar esse aqui pra passar na palma, esse atrazinho aqui... Pode passar direto aí. Passar reto aqui, ó. É, tá aí. Se não for o caso de palma, ou de região pra fazer palma. Agora é uma carroça normal igual a qualquer outra, só que do eixo aí que faz isso aqui. O sistema é isso aqui. E esse urro aqui... Isso aqui já foi outra história. Já ganhamos 40 cm pra andar em cima da palma, né? Em cima da palma. Né? Que tu já... Se fizer, que nem eu tô dizendo, né? É. Aí aqui, ó. Pode... É o mesmo ali na carroça normal. É só porque a cima tem o cabeçalho. Porque o cabeçalho vem de bordo. Tudo junto atrás, ó. Tá? Então... Eu acredito que aí... Entender como é a carroça da região, né? É. Aí depois dá só uma mostradinha naquela, né? Pra ver a diferença, né? Qual? Aquela ali? Sim. Não, a mesma é a carroça. É a mesma, né? É a mesma, né? Porque a barra tá aqui, você vai fazer a quebraça. É. O que tem que a barra tá aberta ali, não é de quebraça não. E aqui a gente usa pra fazer isso aqui. Porque a prática da turma, ela abre em total, né? Não é explicado. Mas isso aqui é a gosto de todo. Mas isso aqui já também não tem muito potência, não. É de cada um, as necessidades que estão, né? Sim. Aí, só pra mostrar essas coisas aqui, porque às vezes tem gente que se confunde, né? É uma cidade que não tem diferença nenhuma, né? É a mesma coisa. A única coisa que não tem é aquele U. E a diferença que a cidade tá dessa, porque a cidade tá sempre... Tem um eixo, né? É, porque o eixo é mais rasteiro. Pra quem não quer... Essa aqui já foi modificada. É. E essa aqui era de jeito aí. Tá vendo o sistema, só que é a minha. Sai de baixo, né? E essa ali vai ficar muito difícil. Mas dá mesmo. A diferença dela pra uma carroça de boi... De um carroça de burro. Não, do de boi. Que o pessoal fica... Vamos pra ali, mais pra ali, pra tu explicar. Sim, é porque... Uma vez viram o João do Albu tendo uma carga de palma e disseram... Não, é muito peso, não sei o quê. Mas tu explica pra eles que isso é balanceado. É porque é rolamento. Não é diferente de um carro de boi mesmo, porque é rolamento. Assim, não uma carroça de palma, mas... Uma de jumento com dois tembol d'água. O cabo assim, mas puxa pra qualquer canto, né? Um canto plano, né? Um homem puxa, né? Puxa. Que no caso é 400 quilos. Que é 400 quilos. Eu já cresci de puxar 200 quilos de carreira. Até você carregar na cabeça, outra coisa é carregar esse rolamento. É você carregar um carro de mão desse. Você carrega ele grande, você leva uma carrada com quanto? É. 200 quilos. Se você botar nas portas e vai levar, não leva, né? E é uma carácia dessa balanceada do peso, né, Hugo? A camaria já ajuda, né, também? Você vai ter maneirinho. Assim, não é força pra um boi, né? Mas a gente carrega pra todo canto. Com um boi que tem força pra uns 100 homens. Eu acredito que aí eu vou entender, né? Deu. Se tiver alguma dúvida, a única diferença dessa aqui é que o eixo dessa aqui é alto da palma. E aquela não tem. E aquela não tem. E eu, como eu disse, eu farguei agora, é diferente, né? Se um dito for fazer outra, já faz diferente, né? Eu faria aproveitando isso aqui. E pode pegar uma carroça, quem tiver aí, que o cabeça é direto daqui, e modifica esse sistema. Já pode fazer vindo de baixo e vasculando. Aproveita a outra carroça. Exatamente. Aí um rapaz perguntou, ô Dinha, por que só usa um canzi? Não, rapaz, aqui existe canzi e a gente trouxe aqui em canga de carro depois, né? É. Que por sinal, aqui na região acabou-se. Sei. Mas a canga, se for o canzi que eu tô entendendo, é, cacolinho embaixo tem uma canga. Uma canga com canzi. Aí o canzi aí, ó. Se perguntarem, se for sobre canzi, a canga de carroça não precisa de canzi. Eu já vi, mas não precisa. É isso aqui, ó. É uma canga de junta. Aí um canzi que eu conheço é esse aqui. Eu não sei se é o que tá me perguntando, né? Sim. O que nós conhecemos por exemplo. Pra mim é isso aqui. Só pra carroça de boi não precisa de canzi. Será que você tá falando que tu usa só? Porque esse um corta muito, ele disse. Deixa eu ver. Esse um canzi só corta muito, ele falou. É, o canzi aqui sempre tiver de apoiar a água só que na carroça de boi não usa canzi. É. Eu já vi boa a carroça de boi com canzi, mas só que na canga solta que nem canga com as correntes, que nem se coloca canga, a carroça de boi. E botado na canga. Aqui não é fixa, né? A diferença é que aqui é fixa. Não sei se tu mostrou ali que a canga é fixa. Não mostrei não. Vamos lá. Quer dizer, mostrei, mas não expliquemos, né? Aqui, aqui se for pra usar um canzi na canga, ela tem que ter móvel, porque aí senão o canzi entra no boi. É. Porque você vê, aqui usa um tamoeiro. A canga faz isso aí. A canga não trabalha para no boi. Se usa uma brocha aqui, quando o boi for faxar, os canzinhos irão pra dentro dos queixos dele e ele encurraga. Tem que ter um jogo, né? Tem que ter um jogo. É o sistema. Porque aqui a gente usa diferente dos outros lugares, né? Feito bem. Mas o problema, se for isso aí, a canga tem que usar. Ela é fixa, ela não pode ter canzinho. Pode ver que não tem canzinho. Se for fixa, se quiser colar lá um canzinho que não precisa, aí vai ter que ser isso aqui móvel. Tem que ter uma corrente. Tem que ter uma corrente aqui pra ela movimentar, porque senão o canzinho entra, aumenta, o canzinho vai furar a pá do boi. É, porque ali é parado duro. É, parado. Isso aqui, olha, tanto que esse daqui já é feito os canzinhos assim, ó. Ali tem um reto. Tem uma canga, tem uma canga mais velha ali, que é o canzinho reto. Essa aqui já é curvada ali, que é pra ir pros queixos no boi. Pra não machucar enquanto tá abando o boi. Mesmo em movimento, né? Mesmo em movimento. Quanto mais isso aqui vai pros queixos, ajuda o boi fácil, tá? Porque o boi, isso aqui vai pros queixos dele, ele levanta a cabeça. Tá entendendo? Tudo isso, não foi. Aqui tem uma canga maior, que é de canga até de carneiro. Sim, essa aí é de um carneiro. É, aqui é de um ajudo de carneiro. Essa canguinha aqui tem mais de 40 anos. Ela é de um carneiro de tributo. Essas são aquelas que tu andava quando era menino. É. Essa aqui, quando eu era um guri com 13 anos, eu já trabalhava, quando ela já andava com os carneiros com essa canga. Essa canga foi feita por João de Anís. Que foi? Por Tejão. Por Tejão. De uma calbeira. Aí tem essa daqui, essas duas aqui foram todas feitas por Manuel de Zeca. Essa aqui já tem o canzinho e reto. Manuel de Zeca é um primo da gente. Irmão de Maria, né? Irmão de Maria, Maria Vaqueira. Eu vou até lá de novo. A mulher de Miguel. Essa aqui foi feita. E interessante que essa daqui foi quebrada e ele, um boi quebrou um boi novo. O boi se ele se abrir, que é uma canga dessa bem fácil. Essa canga aqui foi quebrada, ele me endou. Só que ela dá igual a tampa da 5. Ninguém nem nota. Aí, qual é a madeira, o que tem de madeira essa aí? Essa aqui é anjico. Essa é baraúna e essa calbeira. Baraúna, anjico e calbeira. É. A mais forte loja aqui é qual? Baraúna. Baraúna, é? Aí pronto, aí a qualidade da madeira, você já explicou sobre o canzinho, né? Canzinho. Como é o nome certo? Canzinho. Como é que chama o nome dessa pia de cura aí? Isso aqui é uma brocha. Uma brocha. Aqui se usa um tambueiro que eu não tenho e uma pia. Só que nas outras regiões são diferentes. Só que a gente aqui usa o tambueiro e a chave para botar, mas bota e tira. Todo dia nos cantariam o pessoal amarracando aqui, né? No carro. Deixa lá fixa, a gente tira. Eu não tenho nenhum canzinho feito aí. Não foi um tambueiro que eu nunca mais trabalhei. Aqui era conhecido antigamente, meus tios, que é o avô de Hugo. Meu avô é irmão do avô de Hugo, que o pai de Hugo é primo da mãe de Hugo. Os avós eram irmãos. Meus dois avós eram irmãos. Pronto, é irmão. Aí eles antigamente só usavam carro de boi. Era porque eles viveram a vida de carro de boi, né? Foi, aqui era conhecido. Aí disse que chegava num canto, naquela época era mesmo que encostava um ralho. Quem tinha um carro de boi era rico, não era assim. Não que eles eram ricos. Eles não eram. Eles trabalhavam com boi dos outros, né? Eles só tinham carro de boi, mas trabalhavam com boi dos outros. Dizem que parava assim era mesmo que uma felicidade num canto pra se conversar. Eu trabalhava muito com boi dos seguros, que é daquela fazenda que é de... Trabalhava com boi de muita gente, mas trabalhou muito com boi dos seguros. Do teu padre, do padrinho do teu pai, né? De Yancebe, homem. Trabalhava muito com boi de Yancebe, homem. É. Aí, né, que teve uma felicidade, era que não parava só a ralho. Não sei se já com alguém contou a história de um boi que vovô, mas... Meus dois avôs, né? O meu avô e o teu. Eram meus dois também, se viram indianismo, mas... E ainda tem um vivo que pode contar a história. Botaram um boião com caixa de bem 300 kg dentro de uma canoa e atravessaram o açude do estradeiro. Já ouviu falar a história? Não. Não? Quem remou pelos dois, eles iam rodear isso tudinho. Iam aqui bem pertinho. Eu acho que eu ouvi falar por alto. Chegaram a alinca cima de cima. É... Chegaram a alinca cima de cima. Só vamos botar a caixa da amiga pro dentro do... Vamos passar na canoa. Eu ouvi falar mesmo, eu ouvi falar. Na canoa. Quem remou foi Sebastião Medeiro. Sebastião ainda tá vivo pra contar a história. Se eu não me engano, foi quem me disse, ou foi Maria ou foi Margarida. Que me comprou. Foi, foi. Estravessaram um boiatão, vocês vieram armar os quatro, pegaram a canoa e remaram. E vieram com esse boiatão brabo, não, moleque. Esse pontão ganho com ele aí. Não vai sair não, não? Não. Pois é, vou falar mais dele direito e vamos mostrar a bezerra da rifa, né? Falta quantos números pra ela, Hugo? 34. 34, tá chegando. Sim, gente. Aí a gente tá com a bezerra numa rifa pra comprar uma siladeira. Pra fazer silagem de capim, de milho. E se der mais duas chuvas, já dá pra inaugurar a siladeira na... Esse é o capim. Capim, né, Hugo? Pra inaugurar no teu capim, né? Entendi. Aí, gente, é 50 reais a rifa dessa bezerra. Qual os pais dessa bezerra, Hugo? É Atos. Ela é filha de Atos. Neta de sumac e bisneta de gualmã. Da autogenética, né? Olha, gente. Três gerações depois do mês, vai fazer um ano e três meses. Vai fazer um ano e três meses, da autogenética. Só falta 34 números pra ser concorrido a rifa, viu? Se Deus quiser. É. Pois é isso aí. E muita gente me prometeu no final, acho que o momento é agora, né? Vai completar os 500, né? Vai completar pra correr agora, se Deus quiser. Muitos outros cobram já pra terminar, pra correr, mas assim, a gente combinou de terminar, né? Nós não anunciamos data, anunciamos 500 números. Então, vamos batalhar, se Deus quiser, pra fechar, né? Passou 34, hein, Hugo? Tá mais perto do que longe. Aí, Teusápio. É 83-9-98-9-3-4-3-7-2. Pronto, gente. Fala com o... Qualquer coisa, me peda o link aí, que eu passe e... Pronto, e vamos responder umas perguntas que me perguntaram, viu? Claro. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo.